Famosa Baby Look, nossa pequenininha e apertada, Baby Look. Amanhã, Baby Look. Oi. E outra coisa, hein, tô sabendo, você tem um fã lá no Peixoto, lá no Cleto Marques Luiz. É mesmo? É. Quem é? Meu amigo Geraldo. O G? É, conhecido como um cobra, lá na rua Betel. Vixe, nem te falo porque é conhecido como cobra. E deixa eu lhe, vou só lhe dar a dica. Tem aqueles armários, lapadinho negão daquele tamanho. É dobrado feito tapioca. É, é o nego cobra, lá da rua Betel, lá no Cleto, amigo. Ele disse, Lauro, rapaz, adoro, Lauro, adoro Baby Look, ó. Eu gosto mais do que eu. É, é, eita, geladão, um abraço, amigo cobra. E daqui a pouco a gente bate um papo com os nossos amigos aqui. Agora, agora, então vamos embora, vamos bater um papo aqui com os amigos da live, vamos ver aqui o Robson Bonifácio, ó, Maragogi nas Alagoas, ligado aqui no nosso plantão. Valeu, Robson, valeu, galera. Um beijo, Robson. Lugar bom, né, Baby Look, hein? É maravilhoso. Você ficou de me levar lá, viu? Mas, Marginha, não vai deixar mais, né? Não vai mais deixar. Ó, o Linaldo Alves. Ele diz, a qualquer fio da peste de um trabalhador escravo comum, quando destrói um patrimônio público, vai pra jaula. Já quando é um ladrão político que destrói carros públicos, ambulância, viaturas e não sei o que que vem de maria. Segura aí, senão passou aqui. Caramba. Cadê? Volta pra gente ver se encontra aquela. Que tava boa, viu? Tô gostando daquela. Foi, foi muito raro. Desculpa aí ao nosso amigo telespectador que tava naquela bronca, que eu até concordo também. A Quitéria Cedrini disse assim, Laura, eu mando um alô pra minha filha Lalesca, o meu filho Kevlin e o meu neto Sansão, a minha neta Esther. E pra minha, estamos aqui ligados. Valeu, obrigado a vocês, a família toda. Ricardo Tales, Lauro, você é o cara, melhor apresentador de Alagoas. Ô, Ricardão, obrigado, irmão. Obrigado. Oi, Ricardão. Fica na tua, baby look. Vamos ver aqui, quem mais? Rita de Cássia mandando beijos pra galera. E o Ricardo aproveita e pergunta aqui pelo mutirão da justiça de Parapuera. Tá um caso sério. Olha aí, vamos ver com a justiça aí. A Denise Cardoso, olha aí, Dani, precisamos de ajuda aqui em roteiro. A Bolsa Família está cortando e nós ligamos para Brasília. Manda procurar o setor do Bolsa Família. Opa, vamos ligar lá na prefeitura de roteiro, Dani. Vamos ver o que é que tá acontecendo. Denise, liga pra nossa produção, por favor. 4009-5576. Conversa com as meninas pra gente ver o que é que pode fazer aí por vocês de roteiro, viu? Quem gosta dessas bronquinhas é o nosso amigo Anderson Corrêa. Ela adora fazer essas coisas. Então vamos ver aí, tá? E só um pouquinho pra gente ver. Quem mais tá aqui com a gente? Mais um pouco. Aí, vamos ver. Jorge Bambino, meu amigo Jorge Bambino, rapaz. Lá de Natal. Saudades de tu, Cancão. Jorge. Oi, Bambino. Isso devo eu imaginar que seja com o cara que tava ali roubando o celular de uma moça usando uma moto, moto do pai dele, por sinal, e com uma comparaça. Ele sabe quem é. Ele disse que não conhece, mas conhece, sabe quem é, sim, lógico. E já deve estar em casa. Não teve, a moça não apareceu na delegacia pra prestar queixo e o celular foi jogado fora. Então, sem vítima e sem resfurtiva. O Linaldo, vamos ver aqui. O Linaldo Alves, ó, eu acho que tem que acabar com a burocracia burra. O nome já diz que um bandido só deve ficar preso se tiver um B.O. contra ele. As imagens, olha, é isso que eu tava dizendo aqui agora, né, o Linaldo. Já dizem tudo. É por isso que sou a favor da justiça com as próprias mãos dele. Cacete no lombo desses vagabundos. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Olha só o perigo agora, meu amigo. Um telespectador nosso, ele encaminhou essas imagens aí, aqui pra o nosso plantão. É o seguinte, uma mulher, ela arrisca do quinto andar, se arrisca ali, no quinto andar, pra limpar a sacada lá do prédio, do apartamento ali, darará. Olha lá, foi na manhã de hoje, aqui em Maceió, lá no bairro de Ponta Verde. Olha lá, ó. Ela se apoia com uma mão ali na janela, vai lá, ó. E a outra, na janela ela tá segurando com a esquerda, e com a outra vai lá, mandando ver, limpando a sacada, com um paninho, com um rodo, tarará, vai lá. Gente, observa lá, mandando voltar a imagem, vocês vão ver, ela tá com o corpo totalmente fora. Olha lá, ó. Ela só tem uma perna pra dentro e tá pra fora. O corpo tá completamente pra fora do apartamento. E ela vai na tranquilidade que assusta. Aí limpa a janela. Olha lá. Deus de misericórdia. Olha o rodinho ali, aí vai lá na sacada, vai na paredinha do lado. Minha senhora, que perigo, hein? Que risco. Senhora, tá... Não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam isso. É um perigo. Aliás, deixa eu ver melhor. Ela está totalmente fora. É, meu amigo. E isso, nossos detetives trabalharam rapidinho, ligeiro demais. Ela está, meu Deus do céu, ela está do lado de fora, na parede, na sacada do apartamento. Caramba, isso aqui é um perigo sem tamanho, mas talvez ela não tenha noção do perigo que ela tá correndo aí. Olha que loucura. E foi flagrado por um telespectador, mandou pelo nosso WhatsApp. Se você aí também registrou algum tipo de flagrante ou algum problema no seu bairro, pode gravar o vídeo. Manda aqui pra gente. O WhatsApp que você está vendo aqui, ó. 98721-4085. 98721-4085. Anota direitinho aí. Esse é o Plantão Zap. 98721-4085. E aí você pode mandar pra gente, manda a sua imagem, o seu vídeo, sua denúncia, que a gente mostra aqui pra você também no Plantão, que é pra chamar a atenção de quem mereça ter a atenção chamada por todos nós, tá bom? Que perigo, hein, Guiné? Você viu lá? A mulher lá na... Totalmente fora, Guiné. Em cima da... É, cara. Que perigo. Bom, agora presta atenção no que eu vou dizer pra você. Tem uma notícia importante pra você que tem bar, que tem restaurante, lanchonete, você que tem pizzaria, mercearia e comércio de forma geral. Vê bem, desde o dia 2 até o dia 31 de junho, acontece lá no Açaí Atacadista o Festival do Comerciante. Olha que são oportunidades e ofertas especiais pra você. Você parceiro empreendedor. São produtos selecionados com preços imperdíveis, viu? Incluindo uma sessão completíssima de hortifruti e com tudo sempre fresquinho. E você pode pagar ainda com os diversos cartões aceitos lá no Açaí. Tudo, tudo, tudo pra você abastecer o seu estoque com máxima economia e lucrar muito nas vendas. Então, corre, vá agora mesmo comprovar e aproveitar. No Festival do Comerciante lá no Açaí, sua melhor compra é o seu melhor negócio. E o Açaí Maceió, todo mundo já sabe, né? Fica ali na Avenida Marcelo, no bairro da Serraria. Muito fácil de chegar. O estado de Alagoas registrou uma diminuição no índice de mortalidade infantil. Diferente de dados nacionais, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, essa redução é fruto de políticas públicas e investimentos feitos na área. Quem conta a história pra gente é a Ludmila Calheiros, aqui na tela do plantão. Lud, conta pra gente então essa história. Como é que foi essa redução? Patrícia sempre se preocupou com a saúde das filhas. A mais velha, hoje com 5 anos, passou pelos cuidados pediátricos desde que nasceu. E foi diagnosticada com um problema cardíaco. Ela falava que é uma dor, que ela sentia muito com a dor no coração. Meu Deus, aí foi quando eu procurei a médica. O diagnóstico e o tratamento rápido são imprescindíveis em casos de doenças cardíacas. Diagnóstico que pode ser obtido ainda na maternidade, com o teste do coraçãozinho. Entre 7 e 10 de cada mil nascidos, nascem com algum tipo de cardiopatia congênita. Algumas são tão graves que se não forem atendidas nos primeiros dias de vida, elas morrem. O índice de mortalidade infantil voltou a crescer no Brasil. No acompanhamento do Ministério da Saúde, foram 14 mortes a cada mil nascidos em 2016. Um aumento de 4,8% em comparação com o ano de 2015, quando 13,3 mortes a cada mil nascidos foram registradas. Mas Alagoas está na contramão desses números. Está entre os sete estados brasileiros que conseguiram reduzir o índice de mortalidade infantil. Em 2014, foram registradas 15 mortes a cada mil nascimentos. Em 2017, essa taxa caiu para 13,40 óbitos a cada mil nascimentos. A gente conseguiu intervir eficientemente neste componente. A partir de leitos de UTI, a partir das cirurgias de cardiopediatria. No levantamento do Ministério da Saúde, a crise econômica que reduziu investimentos na área social e na saúde, de forma conjunta com a epidemia do Zika vírus, impactaram o aumento do índice de mortalidade infantil. Segundo a CESAL, a redução do estado poderia ter sido maior sem o Zika vírus. Mesmo diante de uma situação que não foi boa, eu considero o indicador positivo. Porque a gente conseguiu ainda continuar em queda, né? O que não quer dizer que a gente tenha que deixar de ser vigilante para este indicador. A gente tem que continuar investindo com os mesmos propósitos para que as coisas continuem a evoluir de forma satisfatória. E atenção, pessoal, presta bem atenção, porque o assunto agora é sobre mudar de vida. E sabe aquele ditado que diz que querer é poder? Pois é, isso nunca foi tão verdade, viu? Na Unip você se prepara para o mercado de trabalho com educação de qualidade, professores qualificados, infraestrutura completa e pagando apenas, imagina, a partir de R$ 169,00 por mês. É isso mesmo, viu? A partir de R$ 169,00. E não é só isso, não. Na Unip o vestibular é gratuito e você paga apenas R$ 50,00, R$ 50,00 pela matrícula. Pode comparar. É a melhor relação custo-benefício do mercado. Então comece agora mesmo a investir no seu futuro ligando 0800 725 0045, 0800 725 0045 ou acesse aqui você pode.com.br. Na Unip, sim, você pode. E agora você pode ficar sabendo os destaques do nosso portal P9.com.br. É com ela, Fabiana Almeida. Oi, Fabi, tudo bom, querida? Boa tarde. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Olha, o Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil para apurar supostas irregularidades em academias de musculação aqui na capital. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje e, de acordo com a publicação, uma fiscalização técnica chegou a constar a ausência de professores de educação física e equipamentos precários. E olha só, os guardas municipais de Maceió cruzaram os braços na manhã de hoje como forma de reivindicar equipamentos de proteção pessoal para os oficiais. A decisão foi tomada após os conflitos com ambulantes que vêm ocorrendo no centro da cidade. Representantes da categoria estão reunidos na sede da corporação com o secretário municipal de Segurança Comunitária, Ivon Berto. No centro de pautas de reivindicações está a concessão de itens como spray de pimenta, granada, capacete e escudo. Lauro, essas e outras informações a gente acompanha lá no nosso portal, openove.com.br. É com você. Valeu, Fabinho. Cheira, até amanhã, querida. Então, você já sabe, portal openove.com.br é o portal do sistema opinião de comunicação. É o portal do Nordeste. Olha só, vou lá para o bairro de Jacintinho, que é aqui perto da gente. O repórter Evandro Amorim está com a gente. Evandro, mais uma vez, boa tarde, amigo. Sempre com prioridade, trazendo as informações. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Olha, Lauro, o vereador Walter Lima Ascioli Filho, na verdade, Walter Ascioli Lima Filho, passou um susto danado na tarde de ontem, na casa em que mora, no centro de Boca da Mata. Bandidos encapuzados renderam a família e fizeram limpa na casa. O que é que aconteceu e como aconteceu? A funcionária da casa, Lauro, ela saiu para colocar o lixo para fora, quando quatro homens, quatro bandidos encapuzados, chegaram e renderam a funcionária. Ela foi obrigada a entrar. Lá dentro, os criminosos, além de render a funcionária, rendeu também o casal, o vereador e a esposa. Eles tiveram a cabeça cobertas, enquanto os criminosos fizeram uma limpa na casa. Eles roubaram diversos eletroeletrônicos e cerca, aproximadamente, oito mil reais em dinheiro. As vítimas foram colocadas dentro do porta-malas e foram levadas até uma cidade vizinha. A gente está falando do vereador Walter, da esposa e da funcionária. Os três, dentro de um porta-malas, rendidos e encaminhados aí, levados para uma cidade vizinha, onde foram liberados. Felizmente, os três passam bem, apesar do prejuízo. Está todo mundo com vida, né, Lauro? Agora, foram bem audaciosos e aproveitaram aí uma oportunidade, né, quando essa funcionária saiu, distraídamente, para fazer uma coisa de rotina, que é colocar o lixo para fora de casa, né, Lauro? Verdade, Evandro. Olha que situação difícil, que situação complicada que acontece lá em Boca da Mata. Boca da Mata, aliás, vou te contar um negócio. Muitos anos atrás, dois primos meus passaram um perrengue na estrada, quando chegavam em Boca da Mata. Nossa, mãe do céu! Então, graças a Deus, o vereador, a esposa, a funcionária, todos estão bem. E a gente tem mais aqui, agora, agradecer a Deus, né, o vereador, né, a esposa e todos. Graças a Deus, está todo mundo bem. Ora, o susto, claro, é grande. Isso a gente não tem nem o que dizer. E a partir de amanhã, dia 20, os partidos políticos de todo o Brasil já podem realizar as convenções partidárias, que são as reuniões onde são definidos os candidatos que vão concorrer às eleições de 2018. Aqui no Estado, pelo menos para os eleitores, o cenário político parece estar indefinido. E a Italene Marques conta pra gente aqui na tela do plantão. E tá com você a informação. Em outubro, teremos decisões importantes pra tomar. Quem será nosso presidente, senador, governador e deputado federal e estadual? Os nomes nós só teremos a partir do dia 20 de julho, quando os partidos se reúnem pra decidir quem serão os candidatos nas convenções partidárias. É um período que está previsto na lei das eleições e que corresponde sempre ao dia da eleição. Então, ele é calculado dentro do calendário eleitoral. As convenções podem seguir até o dia 5 de agosto. E só depois que as candidaturas forem registradas aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, é que as campanhas podem começar a partir do dia 16 de agosto. Mas já tem gente se antecipando, o que não é permitido. A gente tá vendo alguns adesivos em carros, algumas campanhas nas redes sociais. E essa campanha, ela está sendo observada pelo TRE, pelo Ministério Público, né? A Polícia Federal, mas ela pode acontecer desde que não haja o pedido explícito dos votos. No entanto, apesar de só faltarem três meses para as eleições, o cenário político em Alagoas ainda é bem indeciso. Tá indefinido quando você olha para o Estado de Alagoas, por conta do cálculo que os políticos estabelecem para lançar candidaturas. Todos os políticos, independente do cenário, eles calculam no sentido de retorno, do quanto eles podem ganhar. No caso do Estado de Alagoas, o que tá em disputa, quando você observa o cenário, é a cadeira do governador. E de acordo com o cientista político, isso se estende a nível nacional. Apesar de a gente já ter nomes, mas as chapas não estão estabelecidas, as coligações não estão estabelecidas. Por quê? Porque todos os partidos acreditam que, dado o cenário e a conjuntura política, eles podem conquistar a cadeira. Então, de um lado, nós temos PSDB acreditando que pode, PDT acreditando que pode ganhar a cadeira de presidente. PMDB agora também acredita nisso. Quando todos os partidos acreditam, eles entram em disputa e não chegam a um consenso. E a afirmação do especialista se confirma nas ruas. Você já sabe em quem vai votar este ano? Não, ainda não. Mas é importante saber, porque é o nosso destino, viu, dona Baby Luke, que nós estamos, quando a gente vai às urnas, votar em algum candidato, nós estamos votando no nosso próprio destino. Estamos votando no nosso futuro. E as nossas escolhas, ali naquela urna, elas vão refletir por, no mínimo, quatro anos. Então, se você, meu amigo, se você, minha amiga, você ainda, ah, porque eu não vou votar ninguém, ah, porque eu não sei quem, não faz isso não. Escolha, defina, escolha quem você acha que é o mais apto a ter. Eu tenho todas as escolhas já, Baby Luke. Eu já sei em quem vou votar para presidente, já sei em quem vou votar para governador, já sei em quem vou votar para senador, já sei em quem vou votar para deputado federal e já sei em quem irei votar para deputado estadual. Você vai concorrer, Baby Luke, você é candidata a que é a presidente do conselho da rua onde você mora, é isso? É, eu estou doido é que você vote na minha urna. Ah, você quer que as pessoas depositem o voto na sua urna, é isso? É. Mas a urna não é sua, é do TRE, vou logo lá avisando. Você nem pense que a urna é sua. Você vai concorrer a presidente do conselho da beira da calçada, lá da esquina da rua, não é isso? Muito bem. Bora dar uma chegadinha na live, ô Guiné, vem para cá. Ô, Baby Luke, sabe o que eu tenho percebido? O Guiné anda muito amurrado, anda muito quietinho. Olha, Laura, eu não ia contar não, viu, Laura? Ô, ô, preparem-se, vem aí a revelação. Olha, Laura, ele, quando me chama para passear lá na Palmeira, ele só quer me levar para si, tio Lauro. Ah, Guiné é daqueles do meio do mato. É, só quer me levar para capoeira, é tanto prima aqui, prima ali. Me falou de uma galinha, até hoje eu espero, nem Pinto lhe mostrou. Esse Guiné tá fraco demais, né? O Guiné, olha só, o Guiné convidou Baby Luke para comer a galinha e nem Pinto rolou. Ô, Lauro, tem outro rapaz que fica me incomodando, Lauro. Quem é, Baby Luke, que eu vou tomar as providências? Um tal de Newton. O Newton? O Newton. Mas, mas o Newton? É, sim. Com aquela carinha dele? É, aquela carequinha dele, ele tá doido que eu ilustre a carequinha dele, o Newton. Ele, você tá... Ele quer me levar para a união. Baby Luke, você tá um furacão. Ele quer me mostrar o quilombo. Deixa eu ver aqui, misericórdia. Michel Silva, Olivia, tá capeste. O que, hein, Michel? Deixa eu ver aqui, Olivia, o que é que tem por aqui. Vamos ver o Jefferson Rodrigues. Lauro, fala sobre a Eletrobras, cara. Eles estão cobrando muito caro na energia do residencial Maceio 1. E o pior é que teve um reajustezinho aí, né? Ou vai ter, sei lá. Quase 4%, meu filho. José Anderson. Lauro, manda beijo para meu filho Victor, daqui do Clima Bom 1, na Rua da Saudade. Victor, beijinho para você, cara, aí na Rua da Saudade, no Clima Bom 1. Michel Silva, Benedito Bentes 2. Tá ligadinho, galera de Benedito Bentes 2. Obrigado aí. Leandro já, ó. Para e poeira ligado, Lauro. E Baby Luke. Olha aí, Baby Luke, galera de Para e poeira ligado. Um beijo, pessoal de Para e poeira. É, porque você tem, né, uma influência lá em Para e poeira, naquela casa de praia. Eu imagino a rasa. É, eu tô sabendo disso. Tô sabendo. A Maria de Fátima, eu faço um apelo a vocês. Há uma semana, tá sem aula na escola Ero... Opa! É, Dani, presta atenção. É lá na Rua da Costa, no Salvador Lira. Por falta de professor. Escola Rua da Costa. Nós não estivemos lá, não, esses dias, com o Batista Filho. Estivemos, não foi? É isso mesmo, estivemos sim. Zé Cícero, manda um alô para o povo daqui do Benedito Bentes. Ei, Zé Cícero, um abraço para você e para a galera aí do Benedito Bentes. Adilson Lima, Lauro, pô, a veleiro de ônibus, né, de Rio Largo, tá quebrando mais que o Brasil. Eu acho que é nas viagens, né, esse, amigo ré. Os ônibus estão ficando, é, os ônibus ré deixando os passageiros pelo meio do caminho. É, Jeane Batista, Lauro, te amo. Trabalho na Ponta Verde e moro em Murici. Ô, que delícia, um beijão para todos aí de Murici, viu, Jeane? Obrigado pelo carinho, querida. E, Robson Bonifácio, vem para Maraugogi, Alagoas. Islene Cavalcante, não tem dinheiro porque pague para eu fazer isso, sem noção dela ou da patroa. Ah, aquela mulher lá que, sim, nossa mãe, caramba, que risco aquela, né, né, muito arriscado mesmo, muito arriscado. E o Johnny Silva, é muito perigo, é verdade, cara. As pessoas aí comentando sobre o vídeo que nós mostramos aqui, foi enviado por um telespectador, que flagrou na manhã de hoje. Uma mulher totalmente fora do apartamento, no quinto andar de um prédio ali no bairro de Ponta Verde, e limpando a fachada, depois com um pano, depois ela pega um rodo, vai lá, se estica assim um pouquinho, ó, totalmente solta, não está segurando em absolutamente nada, viu? Galera, muito obrigado a vocês pelo carinho. E amanhã a gente promete, é, amanhã a gente promete mais resenhas da Baby Look. Olha só, e a Secretaria Municipal de Saúde informou que já está adotando todas as providências para a resolução do caso e que, nos próximos dias, será nomeada a nova coordenação para gerir a unidade. Em relação à falta de itens básicos no local, a Secretaria Municipal também esclarece que já entrou em contato com os setores responsáveis pelo abastecimento, que deve ser normalizado até a próxima semana. Nós mostramos essa situação um pouco depois do início do programa, onde as pessoas reclamam da falta de receituário, de medicamento, lá nesse posto de saúde, está aí então a resposta dada pela Secretaria. Olha, e a Rua Augusta, mais conhecida como Rua das Árvores, mudou bastante. E os clientes que circulam pelo centro de Maceió aprovaram, viu, a organização. O Evandro Amorim foi lá para mostrar para a gente aqui na tela do plantão, Evandro. Quem passa pela Rua das Árvores todos os dias percebe a diferença. A rua está mais acessível. Seu Lourival tem 71 anos e ele nunca viu a rua tão organizada. O aposentado aprovou a mudança. Podia passar devagar, para não tropeçar ninguém, né? Era difícil a coisa aqui. Está bom, se continuar assim, eu vou dizer. Está de 100% para lá. Márcia é cabeleireira e diz que a segurança também melhorou. Um dia me deparei com um rapaz já armado aqui, paralisei em um momento. E agora eu estou percebendo que está mais organizado. Eu achava mais um tumultozinho de carro, do lado, do outro. Acho que é uns carrinhos de fruta, essas coisas. E aqui o movimento era mais, sei lá, muita gente. Mas as pessoas pareciam que andavam com medo. Olhando atentamente para todos os lados, Dona Maria Cícera também está satisfeita com a nova cara da rua. Primeiro era muita lama, muito lixo. É um mau cheiro. E agora não está, não. Se melhorou no visual, os vendedores e comerciantes das lojas agradecem. Eles acreditam que o movimento nas lojas vai aumentar. Hoje, melhorando essa questão de acessibilidade, as pessoas começam a se movimentar, né? Começa a melhorar o movimento. A Rua das Árvores já está com uma outra cara. Muita coisa precisa ser melhorada. E os ambulantes, que ainda insistem em comercializar, são orientados pela Prefeitura. É um local pertinente para o tipo de trabalho de comércio deles, né? Se você... local de frutas, raízes e verduras, é justamente no mercado da produção. Eles estão em um local privilegiado porque fica à frente das barracas que comercializam dentro do mercado da produção. Então, no meu ponto de vista e no planejamento e no estudo que foi feito dentro da SESC, eles estão no local ideal. Em relação aos protestos dos últimos dias, o coordenador de fiscalização e apreensão diz que são vândalos infiltrados e que a Prefeitura irá agir dentro da lei. Esses vândalos vão ser identificados, eles vão pagar pelo erro deles, mas a gente, assim, a Secretaria não tem prazer nenhum em estar fazendo apreensões. Mas o ordenamento tem que ser mantido. Verdade. O ordenamento tem que ser mantido. Com isso, eu vou encerrando o nosso Plantão Alagoas. E hoje, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vai lá no portal opnove.com.br, ver essas e outras informações. Grande Rafa. E aí, Lourão. Beleza? E amanhã o jogo do Galo? Pô, tô aí na expectativa. E tem o azulão também, né? Também tem o azulão. Liderança aí, jogo. Jogaça. Pois é, é um jogo aí que vale muito pra... Não só pra o time, mas pra nação maruja como um todo e pra o nosso estado, né, Rafa? Tô de bola, com certeza. Tá valendo. Tamo junto, hein? Um abraço e sorte aos nossos representantes.